Esse é o Bli Gosta o que joga pro lado Volta o de 4 puxa o seu cabelo 700 por hora Mordendo a fronha do teu pé me selo Gosta o que joga pro lado Volta o de 4 puxa o seu cabelo 700 por hora Mordendo a fronha do teu pé me selo Vai, 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 vai Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Vai, 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 vai Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Vai, 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 vai Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso assim o Pli reclama Nós gosta do meu estilo independente Me mudei de endereço ou mora na sua mente Vestidinho da pute só pra ficar indecente Com meu Rolex no poço pra seu filho matar quente Não tente me rastrear Só bicho solto Sofri de emoção uma vez Me mudei pra encarar esse mundo louco Vivo minha vida avançada Porque a vida é minha Última mulher que eu tô na linha O trem passou Gosta o que joga pro lado Volta o de 4 puxa o seu cabelo 700 por hora Mordendo a fronha do teu pé me selo Gosta o que joga pro lado Volta o de 4 puxa o seu cabelo Gosta o que joga pro lado Volta o de 4 puxa o seu cabelo Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Se fizer gostoso assim o Pli vai querer mais Se fizer gostosa sem o problema, quem é mais?